Mais três reforços do Pai Sandu já estão em Belém e Pai Sandu vai receber o valor milionário no Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo isso e muito mais aqui no canal Bancada Bicolô. Um recadinho aqui para a galera que vai acompanhar o Campeonato Brasileiro da Série B. E eu sei que você quer acompanhar o jogo do Pai Sandu fora de casa, em sua casa. Então, não perca essa oportunidade, apenas R$19,90 por mês, eu falei, apenas R$19,90 por mês, você vai pagar a sua IPTV na sua casa. Pode ser na TV Box ou na sua TV, beleza? Entre em contato com o nosso vendedor da TV Digital, ele vai te auxiliar como você vai fazer e você vai pagar apenas R$19,90, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo e deixar fixado aqui o QR Code para você entrar em contato com o vendedor da TV Digital, apenas R$19,90 por mês. A Bet Nacional é um parceiro do Bancada Bicolô. Você que não tem cadastro na Bet Nacional, não perca essa oportunidade. Vou deixar o link na descrição e também vou deixar fixado aqui o QR Code para você fazer seu cadastro da Bet Nacional, beleza? Então, não perca essa oportunidade, faça sua fézinha na Bet Nacional. Eu queria começar o vídeo, parabenizando a equipe do Pai Sandu Sub-14, que foi campeão da Marabá Cup, uma competição acontecendo lá na cidade de Marabá. Parabéns aí, a garotada do Sub-14 do Pai Sandu. E a dupla repa, hein? Que foi eleita um dos 30 maiores clássicos das Américas. Não é do Brasil, não. É das Américas. Então, tem ali time do México, dos Estados Unidos, da Bolívia, claro, do Brasil, da Argentina. Então, o Pai Sandu ali está em vigésimo. Pai Sandu, não. A dupla repa. Está entre os 20 maiores clássicos das Américas. Então, para te ver como o nosso clássico é muito grande aqui no Brasil e também nas Américas do Sul. Ontem eu postei no meu Twitter, para quem me segue lá no Twitter. Viu de primeira mão. E o Gabriel Santos já estaria em Belém e também estava no clássico repa acompanhando o jogo lá no Mangueirão. Então, eu filmei e coloquei lá no Twitter, vou abrir aqui, para você ver. Ele é esse aqui, o Gabriel Santos, já está em Belém e estava acompanhando o clássico repa lá no estádio do Mangueirão. E hoje chegou o meio campista Christopher, que estava jogando o Campeonato Carioca pelo Boa Vista, também chegou hoje aqui em Belém. Outro jogador que foi contratado pelo Pai Sandu foi o Quintana, que também já está em Belém e também está até treinando com o elenco do Pai Sandu. Mas os outros ainda não foram anunciados. Nem o Christopher e nem o Gabriel Santos ainda não foram anunciados oficialmente, mas já estão em Belém. Então, não estão ainda treinando porque ainda não foram anunciados oficialmente pelo Pai Sandu. Vamos ouvir aqui agora a entrevista dos autores dos gols da vitória do repa de ontem. É aqui o Jean Dias, vamos ver o que ele vai falar sobre o que aconteceu sobre o clássico de ontem. Parabenizar a equipe por aquilo que a gente apresentou nos dois tempos. Procuramos fazer aquilo que o professor nos passou. Não acabou ainda, nós vencemos o primeiro confronto, mas ainda tem o segundo jogo da final. Agora é ter humildade para continuar trabalhando, para que a gente já possa virar a chave para uma Copa Verde que tem pela frente. É isso aí, virar a chave que agora tem a Copa Verde. Agora é valendo vaga para a final da Copa Verde. Vamos ouvir agora que o autor do segundo gol do Pai Sandu é Ligacia e é um do showdown da torcida Bicolo. É muito feliz por ver a vitória do equipe. Sabemos que é um clássico, o clássico tem que ganhar. E muito feliz, o que merecemos todos os que estamos aqui. E feliz, feliz por a vitória, por o gol. Sei que Diego estuvo aí, mas eu acho que a meto antes de que entrara. Mas é muito bonita, muito bonita essa sensação. Tem que seguir por lá, que eram todos os finais e tem que ganhar. Vou tentar traduzir aqui um pouco sobre o que ele falou, né? Ele falou que ele está muito feliz pela vitória da equipe e sabemos que um clássico é muito grande e feliz pela vitória e feliz também pelo gol. Essas são as falas do Elir Garcia aí, atacante do Pai Sandu que fez o segundo gol no clássico Repa. Bom, tem jornalista aqui em Beleca que não consegue mais nem esconder o seu clubismo pelo seu time do coração. Claro, a gente está falando aqui do Bola na Torre, que foi gravado ontem. E vamos ver o que é que eles estão falando aqui e depois a gente tira as nossas próprias conclusões do que a gente está falando aqui. Tem uma coisa básica. Mas peraí, vamos olhar o outro lado. A gente está olhando o copo do Remo e o copo do Pai Sandu, amigo. O Hélio não deu um nó no Hélio? Hoje o Hélio não pode ter dado um nó no Hélio? Não, eu acho que ele não deu um nó. Ele deu o quê? Não, eu acho que ele organizou o Pai Sandu e fez o Pai Sandu jogar o jogo dele. Ou seja, deu um nó. Não, aí a qualidade de tempo. O Remo conseguiu jogar? Não conseguiu jogar pela falta de qualidade de alguns jogadores, pô. Por exemplo, tu acha que o Itaú... Ah, o Remo não conseguiu jogar, não foi pela forma como o Pai Sandu jogou? Não, eu acho que não. Foi pela falta de qualidade? Você tem um artilheiro como Itaú, a bola não chega nele, tem algum... Mas tem um adversário que não deixa a bola chegar, Tomás. Não, mas aí tu tem uma visão, eu tenho outra. Cada um tem a sua. Eu vejo da forma. Não, porque o teu olhar, ele é um olhar apenas e tão somente para o clube do resto. Não, não. Eu acho que o Pai Sandu jogou... Mereceu ganhar o jogo, não estou tirando o mérito do Pai Sandu. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Não, mas aí eu estou analisando aqui. A visão do técnico hoje foi totalmente equivocada em função dele não ter mexido no time, vendo o time não jogar, não produzir e não mexer, que o Hélio fez no jogo passado. Mas vem primeiro, eu entendo que vem primeiro, esse movimento do Hélio. Exatamente, é óbvio, é óbvio, é óbvio. A gente sabia... Em nenhum momento eu estou tirando o mérito do Pai Sandu. Não, claro, mas eu digo assim, a gente sabe... Porra, se não está tirando o mérito do Pai Sandu, isso é o que então? Brincadeira, esse cara não consegue mais nem esconder o clubismo, cara. Ele não é paraíso, ele é carioca. Ele é torcedor do Flamengo. Mas todo mundo sabe que ele puxa o lado do time do Remo. No meu último vídeo eu falei quem iria transmitir o jogo do Pai Sandu no Campeonato Brasileiro da Série B. Agora aqui vamos falar de valores. O Pai Sandu irá receber 10 milhões de reais este ano por direito de transmissão. Aí eu deixei a pergunta aqui para os seguidores. Será que dá para montar um bom time com esse valor? Na minha opinião, dá e não dá. Por quê? 10 milhões hoje de cota para um time de Série B hoje é quase nada. Felizmente. Vai ter clubes que vão pegar valores maiores? Vai. Tipo o Santos. O Santos vendeu seus direitos de transmissão por mais de 100 milhões de reais com a Globo. E o Pai Sandu e a maioria dos clubes que estão na Série B vão ganhar apenas 10 milhões de reais. Mas se o Santos não subir com o pé na costa nessa Série B, é antes fechar as portas. Porque olha a diferença de um time que vai ganhar 100 milhões e outro time que vai ganhar 10 milhões. Dá para competir igual com um time desse? Claro que não dá. Então o Pai Sandu vai ter que se reinventar com esses 10 milhões aí se quiser conseguir algo a mais do que apenas se manter na Série B. Bom, eu queria que o Pai Sandu lutasse para subir para a Série A. Mas com esse valor aí, vai ter que montar um time bom e barato. E tomara que o Pai Sandu consiga lutar aí por grandes coisas aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem time aí que o esporte também vai ganhar mais, o Goiás vai ganhar mais. Então é complicado competir com esses times aí que vão ganhar uma cota maior do que o próprio Pai Sandu Esporte Clube. Bom, agora eu quero saber de você, torcedor do Pai Sandu, e você também que torce para outro time aí, além do Pai Sandu. Claro, com certeza tem torcedor aqui do rival que gosta de acompanhar a notícia do Pai Sandu. Tem torcedor aqui do Ceará, tem torcedores de outros times da Série B. Eu queria saber de você. Será que dá para montar um bom time com apenas 10 milhões de reais para um time para a Série B? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Quero saber muito a sua opinião, a sua opinião é muito importante para o canal. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Infelizmente o tempo já está esgotando aqui, estamos passando aqui dos 10 minutos de vídeo. Então eu vou deixar para o próximo vídeo alguns assuntos muito polêmicos aqui que aconteceu durante o clássico Repa. Beleza? Se você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Acompanhe o canal diariamente aqui no YouTube. E você não esqueça de deixar o like no vídeo. Isso é muito importante para o canal se divulgar para mais torcedores do Pai Sandu. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho